No começo todo mundo menospreza filho, todo mundo vai falar que vai dar errado, todo mundo vai falar que não, vai falar mal de você pra todo mundo, tá ligado? Vai falar que tu tá viajando Aí depois, quando der certo, e vai dar certo, é nossa Ele ali, meu amigo de infância, porra, ajuda ele pra caralho no início Porra, menino sempre soube que ia dar certo, tapinha nas costas, sempre soube que tu ia conseguir Mas na hora lá ninguém quis te ajudar, né? Mano, sucesso é igual ficar grávido, é igual engravidar Todo mundo te parabeniza, mas ninguém pergunta quantas vezes tu se fudeu, tá ligado? Você andar com pessoas que criam sinergia contigo, ao invés de pessoas que te afogam e te botam pra baixo e te desmotivam, sabe? Pessoas que somam no seu negócio A pessoa ficar no zero a zero, não atrapalhar já é bom Aí tem mó galera que anda com gente que atrapalha, que te põe pra baixo, que não te ajuda, que na verdade te chama pra coisa ruim Aí tu ando com essa galera que tu cresce, o John fala de business, o Educock fala de business Falam de criação de conteúdo, falam de monetização de público, tá ligado? É muito bom andar com essa galera e você tem que começar a tentar andar com isso É muito bom andar com essa galera e você tem que começar a tentar andar com essa galera e você tem que começar a tentar andar com isso